Falar pra você, bom dia, falar pra você dessa grandeza de Deus, falar pra você desse amor de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso e a grandeza do teu amor. Deus é grande, Deus é muito grande. Deus é maravilhoso. E olha só pra você ver como que é Deus, o Criador. Deus que cria todas as coisas. Deus que cria o espaço, Deus que cria o universo. Deus que forma as coisas. Deus que faz a unificação das coisas. Então, escuta o louvor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Então, olha só pra você ver como é que é maravilhoso. Deus, ele vem e vai lá na Maria, ele cria o espaço dentro de Maria. Você vê, Deus é tão grande que ele precisa entrar lá e criar o espaço para que dentro do ventre de Maria seja gerado Jesus. Jesus, Jesus é gerado no ventre da Maria. Então, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele próprio cria, ele próprio gera o ambiente aonde ele vai entrar. E agora, através de Jesus, através dessa criação, vem, Jesus nasce e Jesus, ele agora é o caminho, é a porta que nos leva à presença de Deus. E através dessa geração, através dessa criação, através dessa manifestação de poder, de graça, Deus mostrando o teu poder, a tua graça, agora ele gera dentro de nós. Ele gera o lugar, ele cria o lugar aonde ele vai colocar o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração, dentro do seu coração. Então, agora você é o ambiente, você é o lugar, criado por Deus, para que o Espírito de Deus possa estar dentro de você. Você recebeu o Espírito Santo, você agora está carregando o Espírito Santo, você está carregando a presença de Deus. A presença de Deus está sendo gerada dentro de você, através do Espírito Santo, que foi promovido por meio de Jesus Cristo. Jesus...